Esse assunto estava com o Fernando Ferreira. Imagino que esteja com você, Ernesto, porque decisão judicial pode mudar regras para o fornecimento de transporte escolar. Distância mínima, usada como justificativa, pode deixar de existir. A Defensoria Pública de São Paulo obteve uma decisão liminar que determina o fornecimento de transporte escolar integral a estudantes de São José dos Campos, aqui em São Paulo. Segundo consta na petição, os trajetos percorridos até as escolas apresentam trechos arriscados, podendo provocar danos à saúde e riscos à segurança dos que transitam pelos locais. O defensor relatou que o transporte escolar era fornecido de maneira regular até o início do ano letivo de 2023, quando foram interrompidos inesperadamente pela Secretaria Municipal de Educação daquele município sob a alegação de que a lei obriga a oferta para aqueles que residam a mais de dois quilômetros da escola. O defensor considerou infundado o argumento, considerando uma lei municipal que, abre aspas, determina o fornecimento do transporte escolar, independentemente da distância a ser percorrida, aos alunos onde for constatada a existência de barreiras físicas ou quaisquer entraves ou obstáculos no caminho entre a residência do aluno e a unidade escolar. Recentemente, nós aqui do Jornal da Morada ouvimos diversas mães que contestam a recusa da educação quanto ao fornecimento de transporte. O argumento da Secretaria também envolve o estabelecimento de distância mínima enquanto os pais relatam questões de segurança. Essa decisão lá de São José dos Campos pode criar precedente, pode derrubar essa justificativa de distância mínima, porque o defensor, ele foi muito bem ao apresentar os argumentos de que o transporte escolar, ele estava sendo fornecido de maneira regular até o início do ano letivo de 2023. Parece que a gente está falando de algo de Araraquara. Lembro muito bem que ouvimos das mães. E outra questão, segurança, a integridade física dos alunos que precisam percorrer esse trajeto da sua casa até a escola. Parece que também estamos falando do município de Araraquara. Então, Madalena, esse assunto é importante para a gente debatê-lo aqui no nosso programa, porque é uma realidade não só de São José dos Campos, mas é de Araraquara e de outros municípios do mesmo porte, em que muitas crianças e pré-adolescentes precisam caminhar até dois quilômetros ou até um pouco mais para chegar à escola. Agora, não dá para simplesmente, numa canetada, a minha opinião, o responsável pelo transporte escolar dizer, não, tem que levar em consideração a distância mínima. Mas o que há nessa distância mínima para que essa criança chegue, essa criança de sete, oito anos, até a unidade de ensino? Isso que tem que ser levado em consideração. Agora, como é bom o debate, viu, Chico? Tem razão, isso aconteceu lá em São José, mas acontece aqui em Araraquara também, acontece no Brasil inteiro, o transporte escolar. Ernesto, você que não tem a minha idade, mas já talvez tenha vivido, você tinha transporte escolar na época que você estudava? Não, não existia transporte escolar e eu estudava em escola pública até o segundo dinasial, só que eu morava relativamente perto da escola, eu morava a um quilômetro, um quilômetro e pouco da escola. Agora, esse debate é muito importante, eu me lembro da reportagem aqui do Jornal da Morada, que o Bonholi foi até o local para fazer o mesmo trajeto que os estudantes, vocês devem lembrar que as crianças cruzavam algumas avenidas largas, com bastante movimentação, então a definição de obstáculo é bastante ampla também, viu, Madaleno? Então, quer dizer, porque tem alguns energúmenos que dizem, antigamente sim que era legal, não é isso, Luiz Antônio? Vila e Mestre, você vê alguém e fala, não, mas antigamente sim que era legal, antigamente o governo lavava as mãos, você que se vire com transporte. Quando eu fiz o grupo escolar, sabe onde eu saía? Eu morava aqui, perto da ferroviária, tá bom? Sabe onde era a minha escola? A escola da Rua 1, o Carlos Batista Magalhães. Olha só, eu andava um quilômetro e meio por dia, ia e voltava a pé, tá certo? Depois eu fui lá para o ginásio da vila, tá certo ou não? Quer dizer, é uma situação que você tinha que atravessar a cidade ponta a ponta e não tinha transporte, não. Você entende, não? Então o pessoal diz, não, porque antigamente que era bom, era bom nada. Hoje nós temos que estruturar, ver, porque quem veio com a ideia do transporte é uma ideia muito boa, porque as crianças não podem caminhar tanto assim para poder chegar até a escola. Mas nós temos que viabilizar economicamente todo o sistema, porque não é barato. Você entende, não? Então temos que investir ainda mais na educação, mais do que nós vivemos, para termos um transporte escolar de primeira qualidade, atendendo todos aqueles que precisam. Você entende, não? Então temos que ter aí um estudo, né? Para que as crianças fiquem próximas à sua casa, que não precisa de transporte escolar, mas aqueles que têm aí uma certa distância, porque o cidadão diz aí que todo mundo precisa. Tem razão ele. Você entende, não? Então todo mundo precisa de transporte escolar, independente do local onde esteja. Agora precisa de grana, precisa de dinheiro, porque é muito fácil ter uma decisão como essa e não saber de onde vem o dinheiro. Mas talvez a decisão, Luiz Antônio, aconteceu, porque o próprio autor de decisão, eu não sei se é ministro do Supremo, quem foi que decidiu, mas ele está percebendo. Jogam tanto dinheiro fora, não é verdade ou não? Uma decisão do Tribunal de Justiça de São Paulo, Madá. Tribunal de Justiça de São Paulo. Então é isso aí. Então eu acho que é importante realmente discutir essa questão. Bom, é extremamente importante, e o Chico tem razão, essa matéria está pautada, porque abre um precedente, exatamente a mesma discussão e as mesmas alegações de Araraquara. Olha, extrapola a distância, então não tem direito. O defensor público disse, olha, há outras questões que precisam ser pensadas. A questão da segurança. Uma coisa é morar um quilômetro de uma via reta, atravesso, nem mudo de calçado. Outra coisa é se nesse um quilômetro eu tenho uma área de matas, eu tenho terrenos, ou se eu tenho avenidas de intenso movimento para crianças de 7, 8 anos. Outra questão é, não só a distância, mas de que idade estamos falando? Com 14 anos você tem segurança para transitar um quilômetro e meio, dois? Ao 7 talvez não tenha. Então tem outros fatores que precisam ser colocados. E tem uma outra questão importante, que também está no bojo dessa discussão. Existe uma lei. Essa lei, ela é municipal. Essa lei também é passível de alteração. Então, ao invés de ter uma lei dizendo é a distância, há uma lei que cria uma comissão para avaliação de cada caso. Nós vamos visitar a família, fazer o trajeto, entender as condições, etc. Então, ou seja, isso é algo que abre um precedente para que a Câmara Municipal de Araraquara discuta não só cobrar a Secretaria da Educação, porque ela está enquadrada numa lei. Agora, a lei pode ser aperfeiçoada, a lei pode ser alterada, se a Câmara quiser criar uma comissão específica para determinar novas diretrizes do transporte escolar. Então, é essa que é a grande questão e a nossa contribuição ao debate. E sim, Madalena, tem muita gente que se apega a isso. A escola de antigamente era boa. Eu volto a perguntar e farei isso para sempre agora. Boa para quem? Era boa para quem? Porque você, Madalena, teve condições de andar um quilômetro e meio em busca da sua escola. Quem morava a cinco ou seis quilômetros talvez não tenha tido essa opção. Então, o transporte escolar, em determinado momento, passou a ser oferecido oferecido pela compreensão de que a distância era um fator de evasão escolar. A impossibilidade de se chegar à escola ou percorrer longos caminhos a pé, debaixo de sol e de chuva, tirou muita gente da escola desse país. Atrasou esse país. Atrasou o crescimento desse país porque nós ficávamos com uma parcela muito grande de gente sem escolaridade por causa das barreiras da distância. Quem morava na zona rural, etc. Então, a partir dessa compreensão, passou a universalizar o direito à educação garantindo o transporte para essas crianças.